Dia 12 de janeiro, uma quinta-feira de janeiro, foi roubado R$ 1.400,00, que tava aqui, eu falei, depois você vem pegar mais, aqui tinha R$ 1.400,00, ele pegou da carteira. Tá, mas aí só pra gente explicar, como foi a abordagem desses bandidos que roubaram o senhor, de que maneira eles chegaram no senhor pra roubar? De que maneira eles chegaram no senhor pra roubar, como foi? Ah, o de janeiro, esse primeiro enforcamento e assalto, foi quando ela chegou ali, nova, mulher, foi quando eu fui pegar o copo de água pra dar água gelada pra ela, e ele veio, me enforcou e levou lá pro quarto e me arrastou lá, e eu fiquei tudo ensanguetado, amarrado, sexiado, não foi fazer nada. Aí ele pegou o senhor aqui, como é que foi? Levou pra lá? É, me arrastou aqui, ele foi enforcado assim, e ele me virou assim e... E levou pra lá? É, foi me chutando. Aí o senhor subiu aqui? Aí o senhor subiu? Ele me arrastou pra lá. Aí o senhor veio pra cá, arrastado. Ele me jogou na cama. Aí o senhor deitou lá, como é que foi? É, eu escutei ele falando pra ela, vem aqui, amarra ele, ela veio e me amarrou. Os dois pés, a mão, amarrou a boca, amarrou os olhos, eu não cheguei, não pude ver a cara dele. E aí jogou o senhor ali na cama? É, jogou aqui. E o senhor ficou que jeito ali? E aí o... o... o braço tava saindo sangue, saindo sangue da boca, do nariz, eu fui lá pro UPA, tudo ensanguentado. E como é que o senhor fez pra levantar da cama? O que o senhor fez? Ah, eu... eu... Você tava deitado aqui? Levou uns 30 minutos, usou a cinta pra me amarrar. E aí eu fui conseguindo, em meio de amarrar. Ele deixou a luz acesa e apagou a luz ali. E aí ele saiu tranquilo e foi embora. Eu não... foi assim que aconteceu. Diz que o senhor bateu o pé na parede ali pra sair, foi? É, eu fui bater o pé. Que jeito foi? É... O senhor pode mostrar o que jeito foi? Ah? O senhor pode mostrar o que jeito o senhor fez pra desamarrar ali? É, eu fiquei... É... Quando eu vi, ficou com o copo na mão ainda, que era pra dar a barra pra ela. E eu fui... eu fui lutando com ele. Eu fui lutando com ele pra ver se eu saía. E aí... aí eu... 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 eu fazia assim, ó. Eu fui batendo o pé na parede, mas não consegui, tava amarrado. Fui batendo assim, ó. Falei... eu fui batendo. E ele é um cara novo, gigante. E os dois, né? Ela e ele. Eu fui batendo. E não... ele... não consegui. Foi quando que... E... O senhor desamarrou? E eu fiquei amarrado. E aí... ela viu o guarda-roupa, jogou a bolsa aí. Cadê a arma? Cadê a revólver? Eu te mato. E jogou tudo aqui no chão. Mas não tem revólver, não tem nada. É... pretendo comprar, né? Então... Ele vazou embora. E aí... cadê o dinheiro? Levou 1.400 reais. Se eu sair daqui sem dinheiro, eu te mato. Eu falei, ó. Tem 1.400 reais na carteira. Na mesa, na cozinha. Você leva esse dinheiro. Fui levando ele na boa. E... depois você vem buscar mais. Depois você vai me dar mais dinheiro. Fui, vou... Leva esse 1.400 que você tá precisando. Pra ir pro bandido. Depois você vem pegar mais. Depois ele falou. Depois eu vou voltar, vou te matar. E aí...